Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um abo incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto E saudade que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Pra ser amor mesmo não ser na vida Tem coisas que nem querendo a gente esquece Final do ano de 2017 Eu começando o outro, não tem você na vete A sua camisa aqui na minha caminhonete Os meus amigos perguntam que fim cê levou Meu pai não desiste, ainda quer ser vovô O tempo não foi tão legal com nós dois Podia ter sido, mas não foi Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser perdurado, só existe na minha cabeça Nós dois tocando d'água, a filha foi a dele Nossa vida não mata, só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira